A Dimensão Alternativa é uma das maiores lojas do Brasil e está sempre apoiando o nosso canal. Então entre no site deles e compre as cartas avulsas que você precisa por um ótimo preço. Também acompanhe no site as pré-vendas e futuros lançamentos. Você também encontra acessórios e produtos selados de Yu-Gi-Oh! e outros card games. Então entre no site dimensãoalternativa.com.br ou pegue o link na descrição deste vídeo. E boas compras! Salve, salve molecada! Tudo bom com vocês? Eu queria falar um pouco com vocês. Se você puder já deixa like no vídeo, se inscreve, compartilha. Sempre ajuda muito quando vocês fazem isso. E claro, deixa comentário sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá? Tem uma coisa que está me incomodando bastante no Yu-Gi-Oh! E eu queria vir conversar com vocês, saber a opinião de vocês. Eu gosto quando a gente troca essas ideias, a gente troca essas informações. Vocês contam o lado de vocês, o que vocês pensam sobre e tudo mais. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar. O jogo, ele está ficando, ele está caminhando para um caminho muito caro. Essa é a primeira coisa. Não é só isso que eu quero falar, mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso. Ele está caminhando para um caminho muito caro. O que que isso leva? Ele leva a diminuição de player, ao meu ver. A primeira coisa que ele leva é a diminuição de player. Por quê? Porque não é todo mundo que vai ter dinheiro suficiente para bancar o jogo. E não significa que você não tenha dinheiro, significa que é um jogo. Você não tem necessariamente que gastar todo o dinheiro que você ganha em um jogo. Você tem contos para pagar. Tem muita gente que é adulto já e tem casa para cuidar, né? Comprar coisas ali para casa. Tem que cuidar da família. Tem um monte de imprevistos. Então não pode ficar comprando tanta carta. Agora foi revelado os preços dessa última coleção para a gente, onde vai sair os Beastage. Tem cartas ultra raras de mais de R$200, acho que R$250, quase R$300. Tem Secrets novamente a R$400, R$500 aí saindo. Então... E não é uma, né? São várias. As Super Raras já passou daquela fase de Super Rara custar R$10 a cara, né? Agora já tem Super Rara de R$20, R$30, R$40. Então está muito difícil para quem joga e para quem quer jogar e continuar jogando. Se você quer continuar jogando a parte meta do jogo, você tem que gastar em média R$1.000, R$2.000. Se você quer estar sempre atualizado, quer sempre estar conseguindo as cartas das novas coleções. E isso não é muito viável para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica bem difícil de você manter. E isso acaba que as pessoas vão deixando de jogar. E cada vez mais eu sinto que isso está acontecendo. Eu sinto... Eu vejo as pessoas indo embora do Yu-Gi-Oh! Às vezes até para outros card games que são mais baratos, são mais em conta. Por conta disso, tá? E não só isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o caminho que o jogo está tomando. Eu estou jogando Edith Eirelamentos, né? Há bastante tempo. É um deck que eu gosto bastante. É um deck que eu acho que ele tanca o meta tranquilamente, né? Ele sempre... O tipo de mecânica dele eu já comentei com vocês desde o começo, que é uma mecânica de jogo onde por muito tempo ela vai ficar aí, né? Tanto que vocês viram, o Sprite deu uma morrida já três vezes aí, morreram, soltaram o suporte, morreu, teve uma list, aí morreu de novo. Aí sempre estão tentando levantar esse deck. Não é um problema que o Tier vai ter, porque a mecânica de jogo dele é uma mecânica extremamente quebrada, né? De fazer fusões voltando recursos. Então, enquanto não lançarem cartas nesse estilo, o deck vai continuar sendo muito forte. O que eu estou querendo dizer com isso? O jogo está evoluindo para um ponto onde não importa mais o deck que você tinha. Você sempre vai ter que ter os decks nobres. Por isso que eu disse sobre o preço. Quanto mais caro o jogo vai ficando, mais você vai ter que gastar. E uma outra coisa que me pega bastante também, não sei se está acontecendo com vocês, os jogos estão ficando mais cansativos. Por conta de que um turno de qualquer jogador sem slow play, ele demora 20 minutos, sabe? Tem muito combo, muita coisa, muita coisa para ativar. É muita chain que gera. Você pega jogo que dá chain 9, 10, 11, sabe? Então, é meio bizarro isso. E o jogo não tem mais aquele turno 1, 2, 3, 4, 5. Não, é turno 1 e 2. Se a pessoa não mata o 2, você mata. Se a pessoa conseguiu jogar um pouco ali, ela te mata no 2. Então, não tem mais turno 3, 4, 5. É muito difícil isso. Tem alguns decks ali que levam para... Tendem a levar para isso, que é Eldritch, Passarinho, o Flandivision aí. Mas já estão ficando ultrapassados também. Esses decks daqui 3, 4 meses, se não saem suportes absurdos para ele, eles já vão ficar ultrapassados também. Porque esses novos estão recebendo muito suporte e muita coisa muito forte. Então, eu queria saber de vocês isso. O que vocês sentem do Yu-Gi-Oh! Se vocês sentem que as pessoas estão indo embora, o que a gente precisaria fazer para resolver esse problema? Deixa aí nos comentários, né? Sempre muito bem-vindo o comentário de vocês. Porque eu acho... Cada vez eu sinto que mais pessoas estão indo embora, que o jogo está ficando mais chato, que está difícil de você se manter no jogo. Tudo está muito caro, tudo está muito difícil. O acesso, está mais fácil a gente importar as coisas de fora, trazer as coisas daqui do que conseguir comprar com o lojista. Porque, às vezes, essas cartas estão 500, 600 reais. Como você compra isso, gente? Um trio de cartas é 600 reais, sabe? Tipo, o Beastie de Lubelion, agora que está para chegar, vai vir acho que a 400, 500 reais também. E você vai precisar de 3 no seu deck, quem for jogar nas versões mais competitivas, isso é 1.500 reais, gente. Então, é muito difícil. Isso é uma carta. São várias que você vai precisar, né? Então, não sei. Eu estou um pouco... Sei lá, eu não sei nem como eu me sinto com tudo isso, mas eu estou um pouco cansado, acho, de ver tanto descaso da Konami com os jogadores, da Devir, atrasando sempre coleção, sempre deixando mais difícil ainda o acesso para a gente. Então, eu queria muito um posicionamento de vocês para mim entender o que pensar, se vale a pena continuar trazendo Yu-Gi-Oh! Se vocês gostariam de ver outras coisas aqui no canal, porque eu quero trazer uma coisa que vocês gostem. Então, se possível, deixe aí nos comentários o que você pensa sobre, beleza? Porque cada vez eu tenho me preocupado mais com o futuro do jogo e eu não vejo pessoas novas começando, eu vejo pessoas que estão no jogo saindo, né? Pessoas novas começarem num formato de hoje com... Gente, de verdade, explica o jogo para alguém novo. Fala para ele. Não, porque tem essa chain, a chain 2, a chain 3, o bíceps vai entrar aqui no meio, o tiro de elementos vai embaralhar uma no meio da corrente, você não vai poder responder, não sei o quê. Sabe, explica esse tipo de coisa para alguém que está chegando. A pessoa surta, ela não vai ficar no jogo, ela vai chegar, não gostar e ir embora. Ela vai falar, meu Deus, não tem nem sentido eu jogar um jogo desse, é muito difícil. E realmente é, sabe? Realmente é difícil. É caro, é complicado, é complexo, cada vez mais lento, né? Um jogo que vai ser mais demorado, né? Os turnos ali. Eu fico pensando daqui a um tempo, tipo, em fevereiro, assim, que vai estar essa loucura, o meta de chain elements aí, desperate e tudo mais, os campeonatos. Você tem 40 minutos para você fazer um campeonato. 20 minutos é o meu combo, 20 minutos é o combo dele. A gente não vai terminar o game 1, quase. Vai para o burning no game 1. Então, tipo, isso é estranho, tá? Está levando para um caminho estranho. E eu não consigo ver a volta. Não tem como voltar, como deixar mais fraco. Você vai ter que banir todos os decks novos. Todos os decks novos. E parar de criar atrocidade. Não tem como. Você entendeu? A economy, ela já estragou, já levou para um caminho que meio que não tem muita volta. É difícil de consertar o que aconteceu agora. Então, não sei qual que seria a solução para isso. Não consigo ver uma solução acontecendo. Mas, enfim, só queria desabafar um pouco, perguntar para vocês de novo o que vocês pensam sobre e tal, o caminho que o jogo está tomando. Deixa aí nos comentários que eu vou ler todo mundo. todo mundo que eu consegui, eu tento responder. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço. Tamo junto. E logo tem mais vídeo aí para vocês. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho